Música Muito boa tarde, meus alunos do primeiro ensino médio do Objetivo, Colégio Ebasa. Bom, estou aqui para fazer uma correção da nossa lista de exercícios enviada na última semana. Então, vamos direto ao assunto. Vamos lá à questão 1. O jovem estudante tinha o hábito de observar fenômenos que lhe cercavam, fazendo sobre eles uma análise crítica para, em seguida, formular uma pergunta, no sentido de desvendar algum fato que ocorria. Diversas respostas eram elaboradas. Bom, essas diversas respostas elaboradas, eu não posso dizer que nenhuma delas eram certas. Mas, enfim, elas estavam tentando responder o questionamento. Considerando que descrevemos as primeiras etapas de um método científico, responda. Como seriam denominadas as respostas tentando elucidar o fato observado pelo estudante? Pessoal, essas respostas, elas são verídicas? Essas respostas inicialmente elaboradas? Na verdade, não. Então, ela não pode ser uma teoria, não pode ser uma lei, não pode ser uma dedução teórica. Ela é uma hipótese. Então, a resposta adequada aqui seria hipótese. Beleza? Com relação à questão número 2, veja só, é uma pegadinha também essa daqui. O tempo de oscilação de um pêndulo não depende do peso do corpo suspenso na extremidade do fio. Com base nesse conhecimento, Galileu, antes mesmo de realizar seu famoso experimento, antes mesmo de realizar seu famoso experimento da Torre de Pisa, afirmou que uma pedra leve e outra pesada, quando abandonadas livremente de uma mesma altura, deveriam levar o mesmo tempo para chegar ao solo. Antes dele fazer o experimento, ele chegou a essa conclusão. Mas, na verdade, ele só concluiu dedutivamente a partir do momento em que ele fez uma experimentação. Então, essa ideia, essa possível resposta de Galileu, é caracterizada como também uma hipótese. Beleza? Vamos à questão número 3. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, aquelas bolinhas que você coloca para evitar barata em armários, etc. funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que as bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente, tem suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Então, quer dizer que ela é uma bolinha sólida e ela, conforme o tempo passa, ela vai desaparecendo sem passar por um estado líquido. Ela já some, ela já vira gás. Então, esse fenômeno só é dado pela sublimação. Bom, fusão é quando passa para o estado líquido. Então, é a transição sólido-líquido. Solidificação é a transição líquido-sólido. Liquefação é a transição para líquido. E ebulição, a transição para gasosos. Então, no caso aqui, a resposta mais elegante, mais sofisticada e adequada seria sublimação. Muito bem. 4. Para a ciência, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria é possuidora de uma série de propriedades que, em conjunto, serve para identificá-la. Essas propriedades que a questão está mencionando são as propriedades gerais ou específicas da matéria. Analise o seguinte experimento. Determinação do ponto de fusão de uma substância X. Observação de um valor abaixo do tabelado para essa substância. Isso significa que... Bom, imagine que nós temos uma determinada substância X. Imaginemos que ela seja pura. Se essa substância for pura, o valor tabelado para o ponto de fusão será o mesmo que eu encontrar na literatura. O mesmo que eu encontrar em um experimento científico já descrito. Como, no caso, aqui o exercício suscita que ocorreu um valor abaixo do tabelado, isso só pode significar que a substância possui impurezas. Então, vamos analisar as outras alternativas. A porção de substância determinada foi menor que o necessário. Para eu medir ponto de fusão ou ebulição, não há necessidade de uma quantidade específica de massa de determinado material. Então, a A e a B não têm muito sentido partindo desse pressuposto. Então, vamos para C. Uma fração da substância não pode ser fundida. Ou ela é fundida, ou ela não é. Então, a C também não tem muito nexo. A E, a substância possui um grau 100% puro. Também está errada, porque se ela fosse 100% pura, o valor tabelado seria encontrado no experimento. Então, a resposta mais adequada aqui é a resposta D. Beleza? Substância possuidora de impurezas. A questão número 5 é uma questão também muito tranquila, que fala sobre a escala Moss. A escala Moss é uma escala de dureza de materiais. E existem alguns parâmetros, alguns não, no caso 10 parâmetros na escala Moss. Moss foi um geólogo. E ele fez essa escala baseando a dureza dos minerais que ele estudava. Então, nós temos aqui o número 10, é o diamante, o material mais duro que existe na natureza. E aqui o talco, um mineral de menor dureza que a gente pode encontrar na natureza. E os outros são materiais intermediários. Então, o diamante risca todos, o corindon risca todos os outros menos o diamante, o topázio risca todos os outros menos o diamante, o corindon, o quartzo risca todos os outros menos diamante, corindon e topázio. E assim sucessivamente. Então, de acordo com essa escala, é incorreto, incorreto afirmar que o diamante é o mineral mais duro. Não, é verdadeiro, porque está aqui, ele tem 10, ele está no top da escala Moss. Ele é o mineral mais duro. A apatita é riscada pelo quartzo. Então, onde está a apatita? Está aqui, o mineral número 5 e o quartzo número 7. Então, a apatita é riscada pelo quartzo. O topázio e a fluorita, então vamos ver onde está o topázio número 8 e a fluorita número 4, riscam a calcita número 3, verdadeiro. E o mineral menos duro é o talco. Então, a resposta mais adequada é a resposta B. Beleza? Vamos aqui para a questão número 6. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. O que ele considera como condições normais? Ele considera em nível do mar. Podemos afirmar que esta é uma propriedade específica, genérica, funcional, geral ou organoléptica. É uma propriedade específica. Porque esse valor é específico para a substância água. Ela não serve para o etanol, ela não serve para o éter, não serve para a glicose, não serve para a sacarose. Não, ela serve somente para a água. Ela é específica para a água. É um dado físico específico para a molécula ou para a substância de água. Bom? Questão número 7. Questão número 7 diz que, em um laboratório de química, foram encontrados 5 recipientes sem rótulo, cada um contendo uma substância pura, líquida e incolor. Então, uma substância pura, líquida e incolor. Beleza? Para cada uma dessas substâncias, um estudante determinou as seguintes propriedades. Ponto de ebulição, foi lá e mediu o ponto de ebulição, ele foi lá e verificou a massa, foi lá e verificou o volume, foi lá e verificou a densidade. Então, ele pede para assinalar as propriedades que podem permitir ao estudante identificar esses líquidos. Bom, massa, qualquer coisa pode ter massa. Volume, qualquer coisa pode ter volume. Ponto de fusão específico, alguns materiais podem ter pontos de fusão específicos. Então, por exemplo, a água, como nós já vimos na questão anterior, ela tem um ponto de fusão e ponto de ebulição que são delas. Zero graus para fusão e 100 graus para ebulição. O etanol, mesma coisa, ele tem menos 112 graus Celsius para fusão e 78,5 graus Celsius para ebulição. Da mesma forma, a densidade. A água tem a densidade 1 grama por centímetro cúbico e o etanol 0,80 gramas por centímetro cúbico. Então, a afirmação número 1 e a afirmação número 4 são as mais adequadas para esse estudante poder identificar esses materiais. Beleza? E por último, a questão número 8. Uma substância pura X teve alguma de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância. Excesso, exceto, perdão. Bom, a densidade, propriedade específica. Nós já vimos isso em aula prática. Em aula experimental dentro da sala de aula, quando nós calculamos a densidade de sólidos regulares e chegamos à conclusão que os materiais eram cobre e alumínio. A temperatura de ebulição também pode ser uma forma, uma propriedade específica de verificar a pureza. Assim como a temperatura de fusão e a solubilidade em água também pode ser. Então, a única aqui que não se caracteriza como uma propriedade que eventualmente poderia caracterizar uma amostra, ou caracterizar a pureza de uma amostra, ou a identificação dela, seria a massa. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Aqui estão todas as respostas. Se alguém, porventura, tiver alguma dúvida em relação à resolução desses exercícios, é só consultar a sessão de horários para a monitoria, que eu estarei lá totalmente disposto a resolver a dúvida de vocês. Certo? Um grande abraço e muito obrigado pela atenção. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto